Apareceu no seu jardim e você ficou preocupado? Não fique preocupado. Isso é muito comum, principalmente em locais com a terra rica em matéria orgânica e mantido sempre úmido. Normalmente o crescimento desses cogumelos acontecem após uma sequência de chuvas e dias nublados. Eles são fungos e fungos gostam de locais úmidos. Outra característica é que eles só crescem em locais ricos em matéria orgânica, pois ele se alimenta dela. São importantes na decomposição da madeira, folhas e gravetos e estão sempre presentes onde há esse tipo de material na terra. O que ocorre é que em dias mais escuros e úmidos, esses fungos soltam suas estruturas reprodutivas, que são os cogumelos. No entanto, esse tipo de intoxicação não é comum entre criança ou animais. Talvez por não serem tanto atrativos assim para eles. Eles são parte de um fungo maior, que decompõe a matéria orgânica aos poucos, liberando os nutrientes para as plantas. Além disso, eles geralmente melhoram as propriedades do solo e muitos facilitam a absorção de nutrientes pela planta. Logo, a presença deles não é um mau sinal de saúde em seu jardim. E como eliminar o cogumelo do meu jardim, do meu vaso ou do meu quintal? Os cogumelos são estruturas em geral bastante frágeis, que se quebram com facilidade, inclusive com jato d'água. Você pode arrancá-lo quando aparecerem, até mesmo quebrando no local mesmo. Uma alternativa é aumentar a incidência de sol no terreno. Mantendo o terreno mais seco, evite a presença de lascas de madeira, gravetos na superfície do solo ou misturado a ele. Uma outra maneira de evitar o fungo e o aparecimento deles é aplicar um pouco de calcário no solo, preferencialmente misturando na terra. Isso porque a terra mais alcalina, na maioria dos fungos, é inibida. Lembrando que eles podem ser tóxicos, então vamos ter muito cuidado com criança e animais. Lembre-se que ele está ali porque a sua terra é rica em matéria orgânica. Um abraço e fique com Deus.